Conheça a melhor solução logística para o seu processo. Os sleeves da Tecnotri possibilitam diversas melhorias para as operações da sua empresa. Desenvolvidos em conjunto com a SAUR, líder em soluções logísticas e a FAPOLPA. Destaque nacional na fabricação de papel miolo, capa e chapas. Meu nome é Francelo Carraro, sou sócio e diretor da empresa FAPOLPA Indústria de Papel Embalagens. Há alguns anos estive visitando uma empresa na Colômbia, a qual utilizava a sleeve em sua aplicação operacional e acabou me chamando a atenção o quão útil e versátil era a aplicabilidade desse produto. E através de alguns parceiros nossos de longa data, que é a SAUR, nos indicaram a Tecnotri. A partir do momento que desenvolvemos o produto, começamos a testar internamente dentro da nossa empresa e sentimos uma mudança expressiva. A nova linha de sleeves da Tecnotri é ideal para a separação de chapas, substituindo os pallets de madeira. Entre os diferenciais e as vantagens do produto, destacam-se Leve para manusear, resolvendo problemas relacionados à ergonomia, fácil movimentação, estabilidade e praticidade na remoção, velocidade no carregamento. Além disso, são produtos muito resistentes, reduzindo perdas com quebras e também mão de obra devido à sua usabilidade. Separação de tamanhos por cores e possibilidade de carregamento direto na chapa. A Tecnotri teve um impacto muito grande dentro da nossa empresa. Melhoramos muito o desempenho, produtividade, redução de custo. Então, realmente foi uma solução que nos ajudou muito a melhorar o nosso processo. Sua solução está aqui. Consulte o site da Tecnotri e saiba mais sobre os sleeves. A Tecnotri e saiba mais sobre os sleeves. A Tecnotri e saiba mais sobre os sleeves. a Tecnotri e saiba mais sobre osях e際 mais sobre osaste.